Olha aí gente, olha aí, como é que a pretinha aqui dorme, olha aí minha gata aqui, a gatinha aqui como é que ela dorme, dorme no colchãozinho, o bicho aqui é bem tratado, olha a sozinha deles aqui, bem lavadinha, comida, comida e água, olha ela dormindo ali, quando ela viu falar, ela olhou, aí virou de pra lá, que ela não gosta de filmar não, filmar não, olha a outra aqui, a linguinha, a linguinha dentro da caixinha dela, meus bichos é bem cuidado, eles veem amarradinho de noite, mas por que eu amarro, tem gente que diz, por que você amarra, porque eu não quero ver ninguém judiar com eles, e eles não são acostumados a andar de noite não, todo dia de noite eles estão dormindo, olha a pretinha ali, toda espreguiçando, olha, quando a gente está falando com ela, fica balançando o rabinho, animada, porque é bem cuidadinha, gente, meus bichos é bem cuidados, minha e da minha esposa, Sônia, olha, olha, bem cuidado, ó, essa daqui é do mato, essa daqui, ó, ela é bem cuidada, olha, é uns gatos bem cuidados, olha, ela dormindo aqui, ó, olha a vasinha dela aqui, ó, é comida, comida e água, águazinha bem limpinha, areinha dela, da areinha dela, dela brincar na areia, a vasinha, da outra aqui também, ó, tem areiazinha dela, dela fazer o serviço dela na areia, e é isso aí, gente, olha aí, ó, olha isso, Sônia, você diz assim, ah, a Jean não limpa minhas coisas, olha o fogão aí, ó, bem limpinho, ó, passei o pano, ó, deixei brilhando, aí fechei ele, vou ver se eu cobrei ele com pano, ó, olha a geladeira, passei o pano nela, deixei brilhando, agora, depois que eu lavei a casa, olha, ó, o bebedor aqui, ó, deixei ele brilhando também, ó, tudo limpinho, é tudo limpo, a mesinha bem limpinha, ó, chega e brilha, ela diz, ah, Jean, eu não cuido das minhas coisas, é porque é muita coisa, eu trabalho na borracharia, aí não dá, é muita coisa pra eu me fazer, mas quando de noite, às vezes, quando eu trabalho pouco, igual eu trabalhei hoje, fiz pouco serviço, aí eu tiro um tempinho pra limpar as coisas, olha aí, ó, a mesinha aqui é onde fica a televisão, ó, gente, olha aí, ó, a televisãozona grandona, vem um telão, ó, acho que tem aqui, ó, graças a Deus, com a bênção de Deus, a gente tá pagando, se Deus quiser, dá tudo certo, e é isso aí, gente, camazinha aqui de dormir, nossas coisinhas, tudo limpinho, ó, eu zelo tudo, olha aí, ó, ventiladorzinho, limpei, ó, obrigado aí, gente, deixa um like aí, fortalecer o canal, gente, a gente, quando a esposa tá viajando, a gente zela as coisas, todo marido é pra fazer isso, isso aqui não arranca pedaço não, gente, olha aí, ó, e obrigado aí, gente, deixa um like aí pra fortalecer o canal.